Tô brincando, meu calvinho. É meu calvinho. Vou botar cabelo, vou fazer implante. Não, bota não, bota mega rap. Bota um mega batendo na bunda. Andréia, Andréia. Tá, tá, tá. Tati ontem, ele chamou de fedorenta, viu? Chamou? Chamou de fedorenta, ela e a filha dela. Eu disse, não sei se você gosta da Andréia, a filha fez aquela fedorenta. Você acredita? É. Me chamou de fedorenta aqui, e quem não tem o chão do teu piso desse jeito? Não é melhor a pessoa ser fedorenta do que ir cozinhar e deixar desse jeito? Boa. É isso aí. Eu tô é cheirosa, muito cheirosa. Boa. Eu não trabalho na fedorenta não. Aí eu cheguei pra ele e disse assim, Andréia é fedorenta por quê? Ele disse, não, porque as coisas tudo cheira de mofo, cheira de coisa. Ela disse, de mofo foi. Olha o brilho das coisas. É. Cheguei, tava tudo manchado. Manchado aqui, manchado aqui. Ai. O piso, nem tive tempo ali. Olha a situação do piso. É. Cozinheira, deixar uma cozinha ficar no piso desse jeito. Não, mas porque elas dissem que não. Que tipo, ah, elas só... É um donado de fedorenta. Elas são chefes e não sei o que. Você acredita? Tá certo. Elas estavam arrumadas. Tinha uma mesa. É, sabe... Mas limpar o negócio... Limpar ninguém quer. Limpar, olha. Olha, até agora não me conta. Aí eu disse, por que vocês não lavam prato? É por causa das minhas unhas. Não, senhora. As unhas também estão arrumadinhas aqui. Mas sai lá. Sabe o que ela veio me dizer ontem? É. Você... Você devia comprar, sabe o que, Carlinhos? Uma máquina de lavar. Pratos. É. Um pingo de prata que a pessoa ia lavar numa máquina. Diga. Foi isso que eu pensei. Você acredita? É. Não é querendo botar uma contra a outra, não. Você sabe que eu não sou assim. E já botando. Porque eu tenho o que dizer mesmo. Minhas comprinhas da semana. Isso aqui é muito bom. Que o Lucas me apresentou. O cabelo fica cheirosíssimo. Esse relógio aqui que eu tava procurando faz um tempo. Não tinha por aqui. Aí eu mandei buscar lá em Miami. Como é que é lindo? Estiloso. Que eu vou usar no desfile da Louis Vuitton. Que eu vou... Achei a coisa mais linda. Não tinha desse aqui ainda. Ó. Esses... Ah, tô igual a blogueira. Deixa eu mostrar. É... Tava querendo... Isso aqui, gente. É... É um óculos que não fabrica mais. Da Oakley. E aí pedi pra um... Pra um amigo meu. Encontrar essa loja. É um... É um pessoal que vende óculos tipo antigo. Sabe? Pra eu poder usar à noite. Queria óculos transparente pra eu usar à noite. Que fosse original. Esse aqui. Também pra não doer minhas vistas. Ó. Esse aqui também. Não fabrica mais não. Tá vendo? Aí é uma galera que tem óculos antigos. Aqui outro transparente. Estiloso pra caramba. Entendeu? Tô vendo ó. Agora com mais estilosaço. Hum? Pra usar com a roupa toda... Amei. Tá lindo? Aí como toda vez que entro eu coloco os novos aqui. Aí eu sempre pego esse daqui. Aí doa, entendeu? A questão fica muito. Na casa de São Paulo nova mesmo ó. Metade disso aqui eu vou botar pra doação. Metade mesmo. Quer dizer, 80% disso aqui vai pra doação. Entendeu? A única coisa que eu não dou é sapato. Porque eu coleciono. Tipo... Tô agoniado já. Os guarda-roupa tô entupido de roupa que eu nem uso. No fim das contas eu uso só as mesmas. As brancas. As pretinhas. Entendeu? Não tem problema nenhum. Se você tem dinheiro. Se Deus lhe abençoou. Você comprar coisas, materiais. Pode comprar. Ele tá aqui pra isso. Ele trabalha pra isso. Mas tipo, não ser acumulador. Minha mãe, por exemplo, é acumuladora. Então eu acho isso. Ave Maria. Chega da agonia, sabe? Ficar ali juntando. Meio mundo de cacaré. Meio mundo de coisa. Não. Compre o negócio. Usa. Depois passa pra frente. Depois dá. Depois sabe. Eu não sei que seja coisas boas, importantes. É igual esses meus relógios. São caríssimos. Mas eu já dei uns quatro. Já dei uns quatro. As pessoas que merecem. As pessoas que são boas comigo. As pessoas que fazem coisas pra mim de coração. Entendeu? Que eu sinto no olhar. Aí eu vou lá. Eu acho que eu já usei. Sabe? Pra mim coisa material já diz o nome. Material. Aí eu cheguei pra ela. E disse bem assim. Vamos fazer uma competição do melhor feijão. Vamos que eu surro ela. Pois eu estou preparadíssima. Olha. Aqui é só um... Um aperitinho. Um aperitinho. É. Estou preparada. E a filha dela disse. Depois de sentar. Também. Duas contra uma. Tá boa. Entendeu? A filha dela vai na luta dela. Hã? Duas contra uma é? É. Ela diz assim. Ela diz assim. Ela diz assim. Ela tem que nascer de novo. Pra ganhar de mim na culinária. Tá certo. Ela fez curso. Eu não fiz. Mas eu garanto. Meu. Duvido que eu não vou ganhar de você. E tal. Ela disse. O pior foi o que ela disse. Do seu doce de leite. Que parecia catarro de banho. Você acredita. Aqui no chão. Elas são baixas. Você. E as comidas dela. Que só tem. É. Só é bonito assim. Pra tirar foto e tal. Mas só tem gosto de isopor. Hã? Olha aqui. Chiquérrimo. 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 Faz vergonha? Não. Pode ter montado. Só porque ele tá. Um restaurante. É. E eu garanto. Que nesse Maceió. Eu tô com. Boa. Olha o Má. Como acordou hoje. Sem onda nenhuma. Tem dias que ele tá assim. Ele não quer soltar uma ondinha. Fica aí. Fica só a pintura azul. Ah. O inverno tá acabando. Graças a Deus. Né? Olha. Como é que pode uma vista assim? Não existe. Ó. Olha a cor dessa água, pô. Diga. Quer vir pra cá. Passar uns dias aqui em casa? Toda vez que algum hater chega pra você e disser bem assim. Ah, meu Deus. Mas quem é, Carlinhos? Aí você diz assim. Caramba. Eu não sei. Mas vai lá no livro de português do seu filho. Ou do seu sobrinho. Ou... Sei lá. Vai lá na escola pública. Aí você diz assim. Qual é o livro que tem do MEC? Aí a pessoa vai dizer. Do MEC? Sim. É porque o jovem dependendo faz sucesso com vídeos divertidos. Aí tem uma página. Aí tem ele aqui no livro de português. Aí tem outra página. Tem ele mais aqui. Perguntas e respostas sobre a vida dele. Quem é esse nominho aqui? Entrei pra história. Do país. O que é isso, Doug? Presente. Ih, é? Isso aqui é o quê? Uma cadeira, hein? É. Cadeirinha do Praga. Gente. Quem mandou? Uma loja de imóveis, foi? Cheirinho. Volte. O que é isso, hein? Ah, que eu vi na casa do Felipe Tito. O povo tá levando muito a sério isso. Ah, silva aqui, Douglas. Que lá tem um azul. Gente, pelo amor de Deus. Não vou copiar a casa do rapaz, não. Já copiando algumas coisas. Olha. A decoração. Vou levar pra casa da barra. Cadê? Tem mais coisa ali? Esse é o de quem? É o convite. Ó, o convite da festa da Virgínia, Prito. Lindo. É amanhã? Ih, não vou conseguir. Mas sucesso. Muita luz. Que Deus abençoe. Que prospere mais e mais e mais. Coisa que dá emprego às pessoas. Eu sempre valorizo. É o perfume, é? Ah. Lindo. Eles são chiques. Eles sabem fazer. Ah, ela mandou... Ela mandou dois. Ah. Vou dar algum seguidor meu, viu? Que ama ela. Meu Deus, tô fazendo uma publicidade. Virgínia, me pague. Tem que sentar rica. Quer o perfume da Virgínia? Ó. Você quer? São dois. Ela mandou dois. Aqui. Posso? Pode. É seu. Ah, obrigada. Esse é bom. Não faz muita publicidade, não. Tem perfume também, André. Da Jequiti. André, mulher. Boa tarde. Mulher, não lhe chamei de fedora ainda, não. Viu? Eu vou opinar uma coisa. Tudo o que eu quero é isso. Ela é desesperada. Eu vou falar uma coisa!